Olá estudante, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Esse é o nosso terceiro vídeo, a parte 3 de educação sexual aqui no canal. Se você não assistiu o primeiro e ao segundo vídeo, tem que assistir, senão não vai entender nada desse vídeo aqui. Bora lá, começa do zero, assiste a parte 1, depois a parte 2, depois vem pra cá. Beleza? Senão não vai entender. Se você já está continuando a assistir agora, é porque você já assistiu as outras partes, né? Assim eu espero, senão não vai entender. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a puritanização e a revolução sexual. Então, a gente está fazendo, por enquanto, um sobrevoo, né? Na aula passada e nessa aula a gente vai fazer um sobrevoo sobre a história do sexo. Hoje a gente vai falar sobre a puritanização e sobre a revolução sexual. Vamos lá. Então, a puritanização da Idade Moderna. Quando a gente fala da Idade Moderna, a gente está falando ali de pós-Idade Média. A Idade Moderna, 1.500 e pouco, né? Pra frente. Então, quando a gente fala de Moderna, a gente não está falando de algo de agora, tá? Tem gente que pensa, nossa, que coisa mais Moderna. É, Moderna, mas não faz parte da Idade Moderna. Quando a gente fala de Idade Moderna, ou dos Modernos, a gente está falando lá 1.500, 1.600 e pouco. Então, nessa Idade Moderna, se iniciou um fenômeno chamado puritanização. Puritanização. Essa palavra é derivada dos puritanos. Quem eram os puritanos? Os puritanos eram um grupo, ou vários grupos, de radicais cristãos. Isso se iniciou principalmente ali depois da Reforma Protestante, da Reforma Luterana, que se criou vários grupos puritanos, né? Que buscavam viver a fé de uma forma mais radical. Principalmente ali depois que se traduziu a Bíblia e tal, tá? Então, os puritanos buscavam... Quando a gente fala de puritano, o que vem na sua cabeça? De pureza, de purificação, né? Isso mesmo. Os puritanos, eles buscavam quase que purificar o mundo. Viver uma vida de uma forma pura, de uma forma mais radical, bíblicamente falando, e buscavam essa puritanização, purificar. Então, a gente vai ver aqui um extremo, tá? Hoje nós vamos falar de dois extremos. Um extremo de um lado e um extremo de outro, tá? Então, vamos iniciar com o extremo da puritanização. Estamos falando do sexo, da história do sexo. Isso aqui é a história do sexo da Idade Moderna. Então, buscando essa puritanização, o sexo começou a ser visto como algo errado de novo. Como algo ruim. E alguns aspectos a gente vai conversar aqui. A nudez, por exemplo. Antes disso, dormia-se nu. Nadava-se nu. Então, assim, as pessoas dormiam peladas. As pessoas iam tomar banho nos rios peladas. Isso era normal. Isso era natural. A nudez era vista como algo natural, tá? A partir da puritanização da Idade Moderna, não é mais vista como natural. Aqui surgem as roupas de banho. Aqui surgem as roupas de dormir, os pijamas, as camisolas. Aqui surgem as folhas de parreiras. Aquelas folhinhas pintadas em cima do pênis, do seio e da vagina nas obras de arte. Isso daí, tudo faz parte dessa puritanização. A nudez começou a ser vista como algo ruim. Quando a gente vê algumas obras de arte, antes disso, tá lá o pênis, tudo, né? Os órgãos sexuais. Depois disso, folha de parreira, cobre, tá? Nessa história da nudez, surgem as chamadas partes. As partes. As partes honestas, as partes menos honestas e as partes vergonhosas. Então, o corpo humano é dividido em partes. As partes honestas, menos honestas e vergonhosas. Seguindo essa ideia, as partes honestas, estamos falando aqui de mão e rosto, que poderiam ser mostradas. Somente as partes honestas deveriam ser mostradas. As partes menos honestas, estamos falando aqui de antebraço. Antebraço não deveriam ser mostradas. E o resto é tudo parte vergonhosa. Mostrar o pé, mostrar tornozelo e o resto todo, né? Então, imagina um namorado que viu o pé da namorada. Nossa Senhora, nessa época, era uma coisa de outro mundo, porque o pé era uma parte vergonhosa, não podia ser mostrado. Era um tesão quase ver o pé da namorada, certo? Porque era uma parte vergonhosa, não podia ser mostrado. Então, as partes, tá? Dividido em partes. Outro aspecto dessa puritanização de Idade Moderna é uma barreira linguística. Então, nessa época, até essa época, no francês, lembrando que o francês era a língua da época, era chique quem falava francês, era chique quem escrevia livros em francês, para que o seu livro fosse publicado mundialmente, precisaria ser escrito em francês. Hoje é o inglês, mas o francês já foi a língua universal um dia, tá? Então, no francês da época, até o século XVI, XVI, então estamos falando aqui de mil quinhentos e pouco, havia de trezentas a quatrocentas palavras para fazer referência aos genitais. Imagina de trezentos a quatrocentos nomes para os genitais. No português a gente consegue pensar em alguns, né? A gente pensa no genital masculino, vem vários nomes aí na cabeça, ou no feminino, vários nomes, né? Então, imagina que no francês tinha de trezentas a quatrocentas palavras para se referir, tá? Imagina. E aí, a partir disso daí, existe uma purificação, uma expurgação dos livros didáticos, e uma mudança radical. Então, os livros didáticos da época, eles passam a ser expurgados, purificados, destruídos, e se escrevem livros novos, com uma nomenclatura diferente, evitando essas palavras, e aí vai se colocar lá o nome científico do órgão sexual e, se necessário, se não necessário, a gente vai falar das partes vergonhosas do homem e da mulher, tá? Uma outra, um outro ponto dessa puritanização, a gente vai falar sobre a educação. Então, existiam as brincadeiras adultas até então, né? Os meninos e as meninas brincavam de vidas adultas, eles tinham a sua casinha, eles brincavam de marido e mulher, brincavam de médico, coisas que não existem hoje em dia, tá? Mas aí se brincava disso, acabou-se, não pode mais. Esse negócio de menino brincar com menina, não existe mais. Menina de um lado, menina do outro, certo? Se criam as faixas etárias, nessa época que começa a se falar de faixas etárias, ou seja, dessa idade até essa idade, vai se poder falar sobre isso. Dessa idade até essa idade, vai poder falar sobre isso. Somente dessa idade até essa idade, que vai poder falar sobre isso. Então, se criam, dividem as faixas humanas ali em faixas etárias, para que não se fale tudo de uma vez. Beleza? Se intensifica falar sobre o inferno. Então, mais uma vez, uma visão religiosa, né? Não se pode... Tira a mão daí, senão tu vai para o inferno. Cuidado! Não pensa nisso, senão tu vai para o inferno. Não faz isso, tu não vai para o inferno. O inferno vê isso como um lugar horrível, um lugar de danação, de condenação eterna, para as pessoas que cometem coisas erradas, tá? Se intensifica também falar sobre a castidade, né? E o que é castidade, gente? Quando a gente fala de castidade, meu, tem tantas interpretações erradas, né? A gente tem que lembrar que a castidade é uma palavra religiosa, é uma palavra de um contexto religioso. O que é castidade? Castidade, para não esquecerem mais, castidade é usar a sua sexualidade de acordo com a sua vocação, com a sua vida de fé. Isso é castidade. Castidade é uma palavra religiosa, tá? Então, de acordo com a sua vida de fé. Um padre, por exemplo, ele vive a castidade, ele precisa viver a castidade. Como é que um padre vive a castidade? Ele não faz sexo. Ele vive a sua sexualidade de acordo com a sua vocação. Ele não faz sexo. Um marido e uma mulher, casados, por exemplo, eles precisam viver a castidade. Ué? Mas a castidade não é não fazer sexo? Não. Não é isso. Isso é uma interpretação errada. de castidade. Castidade é viver a sua sexualidade de acordo com a sua vocação. O marido e uma mulher precisam viver a sua sexualidade, a sua castidade também. Fazendo sexo somente com a sua esposa, somente com o seu marido, agradando a sua esposa, agradando o seu marido, valorizando na cama a sua esposa, valorizando na cama o seu marido. Isso é viver a castidade. No casamento, isso é viver a sua castidade nas suas diferentes vocações. Lembrando que a castidade é uma palavra religiosa, tá? Se intensifica falar sobre a confissão também, né? Então, eu cometi algum pecado e alguns pecados sexuais, eu preciso me confessar, tá? E lembrando que confissão não é somente uma característica católica, outras denominações cristãs, depois da reforma protestante, trazem a confissão. Então, lembrando que as escolas, as instituições de ensino, geralmente eram religiosas e usavam a confissão para construir ali os seus planejamentos de ensino, né? Então, se a gente percebe que os meninos e as meninas estão cometendo certo tipo de pecado, a gente precisa fazer uma educação para que eles não cometem esse tipo de pecado, tá? Existe um combate à masturbação. Então, a masturbação é entendida como um prazer do corpo, um prazer egoísta, por isso deve ser reprimido. Então, imagina que nessa época tinha pais e mães que amarravam as mãos dos filhos para que eles dormissem com as mãos amarradas para que eles não se masturbassem, porque se eles se masturbassem, eles corriam o risco de ir para o inferno, né? E ninguém quer ver ninguém no inferno, tá? Então, a masturbação era algo errado, visto como algo errado, tá? Se você tem interesse em a gente fazer um vídeo sobre masturbação, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, que é um assunto interessante. Deixa aí no comentário, tá? O que acontece? Essa visão foi um extremo. A puritanização da Idade Moderna viu o sexo de um jeito extremo, tá? Agora a gente vai falar de uma mudança radical, a chamada revolução sexual. A revolução sexual aconteceu ali em meados dos anos 90 e é o que a gente vive até hoje. estamos ainda numa revolução sexual, que é uma revolução sexual, que ao mesmo tempo é uma revolução cultural, tá? Quando a gente fala de revolução cultural, a gente pode trazer um filósofo chamado Gramsci, Antônio Gramsci, que é o grande tradutor das ideias do filósofo Karl Marx, da revolução, das revoluções das classes, do proletariado e tal. Gramsci diz que as revoluções esperadas por Marx, por Karl Marx, essas revoluções não deveriam ser revoluções de guerra, de luta, mas elas acontecem através da cultura. Então Gramsci implanta os valores de Marx na cultura e a revolução sexual, então ela acontece a partir dessa revolução cultural também. E a gente vai entender um pouquinho mais. A partir da revolução cultural, a gente vai ver uma mudança drástica. Então imaginem lá, a puritanização, um extremo, e a revolução sexual, outro extremo. Vamos mostrar algumas imagens aqui. Eu poderia mostrar imagens piores, só que o YouTube iria me censurar, então eu trouxe algumas imagens não tão ruins assim. Não ruins, não tão drásticas assim. Então vamos lá. Pensando na puritanização da Idade Moderna, nada podia, tinha que cobrir o corpo, as partes honestas, menos honestas e vergonhosas. Vamos ver algumas fotos aqui. fotos de hoje. Isso aqui é normal, natural. Uma mulher de shortinho, está ali de top e tal, e todo o resto do corpo aparecendo. Imaginem que as partes honestas eram mãos e rosto. Olha quanta coisa está aparecendo fora da roupa. Olha o contraste da visão da puritanização, né? Aqui tem um casal apaixonado, né? Ele só de calça, sem camisa, ela a mesma coisa. Então, isso é algo normal para nós, natural para nós. Para os puritanos, era algo cabreiro, né? Não deveria ser mostrado, certo? Olha isso daqui. É uma roupa normal, shorts e tal. Para nós é normal ver tanto corpo assim, certo? Essa foto aqui, também, que eu trouxe, olha o shortinho dessas meninas. Isso daqui são estudantes de uma escola. Isso daqui é um recreio, um intervalo de uma escola. Olha só as roupas que se usam na escola hoje em dia, né? É uma crítica? Estou fazendo uma crítica? Não, estou mostrando a diferença. Puritanização, nada podia, e a revolução sexual. É algo normal mostrar o corpo assim. E de outras formas ainda mais drásticas que eu não trouxe aqui para o YouTube não me censurar, tá? Agora eu vou trazer umas fotos que nos remetem à puritanização, para a gente ver o contraste. Essas fotos eu tirei daquela série da Netflix N. N com E. que é uma série que se passa nessa época da puritanização da Idade Moderna. Então as roupas, tudo é de puritano, tá? Para a gente ver um pouquinho do contraste. Então aqui, olha as roupas de uma mulher da época, né? Uma adolescente, chapéuzinho e roupas que cobrem até o pescoço para mostrar só o rosto, né? Olha as roupas de um menino aqui, tá? O rosto, tal, tudo de manga comprida. Olha aqui, ó. As partes honestas, mão e rosto aparecendo. Aqui um menino mais ousado, mostrando um pouco de umas partes menos honestas, que seria o antebraço, né? Aqui podemos até trazer uma ideia machista já de que o menino pode mostrar uma parte menos honesta, mas a menina não. É feio, ela tem que se cobrir, né? E aqui, uma sala de aula. Então mostrando a roupa da galera numa sala de aula. Olha só, as meninas, né? Olha aqui o menino, as roupas que se usavam numa sala de aula diferente daquelas roupas que aquele pessoal estava usando ali numa escola, certo? Então, a revolução sexual que se deu não só nas roupas, né? A revolução sexual se deu na música, como é que se trata a mulher, como é que se trata o homem, a música, a cultura, filmes, novelas, cinema, e a cultura pornográfica, por exemplo, né? Se você quer que a gente fale um pouquinho sobre a pornografia, deixe aí nos comentários do vídeo. Também é um assunto interessantíssimo falar sobre a pornografia se vocês quiserem. A gente faz um vídeo só sobre a pornografia também. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu like aí. Se não é inscrito no vídeo, clica no meu rosto que está aparecendo aí no vídeo e se inscreve no meu canal. Beleza? Isso não custa nada e só me ajuda. Um abraço, até a próxima, valeu!